E agora a gente fala sobre o tempo e a temperatura e tem chovido bastante em Pindamonhangaba, em São José dos Campos, em Jacareí, em muitas cidades aqui do Vale. Então quero que você venha aqui pra tela comigo e a gente vê como fica o tempo e a temperatura. Hoje em Pindamonhangaba, mínima de 14, máxima de 23, sol entre nuvens, 90% de chance de chuva, que na verdade já está caindo, né? Quinta-feira, mínima de 15, máxima de 27, 90% de possibilidade de chuva, sol entre nuvens. E na sexta-feira também deve chover, mínima de 15, máxima de 21 graus. E agora a gente dá um giro por cidades aqui da nossa região, começando por São José dos Campos, que também choveu hoje pela manhã e deve continuar chovendo agora à tarde, mínima de 15, máxima de 25 graus. Caraguatatuba, máxima de 25 graus, apenas 60% de chance de chuva. Campos do Jordão, 5% de possibilidade de chuva, mínima de 10, máxima de 21. E em Ubatuba, mínima de 19, máxima de 24 graus.